Olá pessoal, vamos então dar continuidade aqui a essa comparação entre duas encíclicas, a encíclica feita por um antipapa e a encíclica feita por um legítimo papa. No vídeo anterior nós fizemos aqui a leitura comentada, aqui sobre a encíclica Nostra Paritate, produzida aqui pelo antipapa Paulo VI, e nós vimos ali o terror macabro deste texto e o uso de linguagem simbólica, linguagem cifrada, linguagem podificada, textos dúbios que tem múltiplas interpretações, ou seja, falta concisão, falta ênfase, falta definição nas palavras. Agora vamos ver aqui a encíclica feita por um verdadeiro papa, aqui é a encíclica Humanos Genos, do Sumo Pontífice Papa Leão XIII. E a gente vai perceber aqui a diferença, que é um texto definido, um texto retilíneo, um texto, digamos, enfático, coeso. Leiamos aqui. A todos os nossos veneráveis irmãos, os patriarcas primazes e arcibispos e bispos do orbe católico em graça e comunhão com a sé apostólica, sobre a maçonaria. Vamos aumentar aqui. O gênero humano, após sua miserável queda de Deus, o Criador e Doador dos Dons Celestes, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Uma é o reino de Deus na Terra, especificamente a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Olha aqui a diferença. Lembra que a gente comentou lá na encíclica do falso Papa, aqui, do Paulo VI, que ele não fala Jesus Cristo, ele fala só Cristo, que é para deixar de forma genérica. Qualquer Cristo aí, de qualquer religião, está valendo. Aqui não. O verdadeiro Papa, aqui, ele fala Jesus Cristo. Ele é específico. Vamos ver aqui. A verdadeira Igreja. E aqui também, ele fala Igreja de Jesus Cristo. Ele é bem enfático aqui. Vamos ver aqui. E aqueles que desejam em seus corações estar unidos a ela. De modo a... Veja bem, aqui, ele é enfático, é unido à Igreja. Ele não está falando de buscar a paz, buscar a concórdia, buscar os bons relacionamentos. Que essa linguagem é desses falsos papas. O João Paulo II, o Bento XVI, agora o Francisco. Mas aqui não. Aqui, é estar unido à Igreja. Você não vê esse tipo de palavreado na boca imunda desses falsos papas. O João XXIII, o Paulo VI, o João Paulo II, o Bento XVI, o Francisco. Prosseguindo. De modo a receber a salvação. Olha aqui, salvação. Isso daqui também é uma palavra que não existe na linguagem dos modernistas. Então, se você tem esses falsos papas ou falso clero, você tem esses protestantes da missão integral, como o Caio Fábio de Arujo Filho, o Ed Reina Kivitz, o Henrique Vieira, o Ariel Valdo Ramos, e os padres da libertação, como o Fábio de Melo, o Júlio Lancelotti. Não, para eles não existe salvação. O que existe é justiça social, é paz na Terra. Para eles não tem mais essa questão da salvação das almas. Vamos ver aqui. Devem necessariamente servir a Deus e seu único filho com toda a sua mente e com o desejo completo. A outra é o reino de Satanás. Veja aqui, o cara que enfate. Você percebe que a linguagem é outra. É como se fosse um outro idioma. Você não vê esse clero moderno. Você não vê esses protestantes que tem aí, ou Ed Reina Kivitz, ou Caio Fábio, esse clero dessa igreja sinodal. Você não vê eles falando isso. Usando essas palavras, essa terminologia. O reino de Satanás. Eles não falam isso. Eles falam em opressões, injustiças, machismo, misoginia. Essas são as palavras que eles usam. Intolerância, preconceito. Conseguindo. Em cuja possessão e controle estão todos e quaisquer que sigam o exemplo fatal de seu líder. Ele é nossos primeiros pais. Aqueles que se recusam a obedecer a lei divina e eterna. Perceba que realmente é um outro idioma. Esse falso clero, como no texto que nós vemos no vídeo anterior, o texto do Paulo VI, ele não fala sobre isso. Não existe lei divina, lei eterna, o Deus do Poderoso. Não existe isso. E que tem muitos objetivos próprios em desprezo a Deus. E também muitos objetivos contra Deus. Este reino dividido, Santo Agostinho penetrantemente discerniu e descreveu ao modo de duas cidades contrárias em suas leis. Porque lutando por objetivos contrários. E com sutil brevidade, ele expressou a causa eficiente de cada uma dessas palavras. Dois pontos. Dois amores formaram duas cidades. O amor de si mesmo, atingindo até mesmo o desprezo de Deus. Uma cidade eterna. Aliás, uma cidade terrena. E aqui o verdadeiro Papa está sendo enfático. Ele está falando dessa teologia moderna, ou modernismo. Que seria aquilo que o Mons. Henri de Assi falava lá sobre o modernismo. Os dois temas, que seria o humanismo e o naturalismo. Que seria uma teologia terrena, terrestre. E o amor de Deus, atingindo até o desprezo de si mesmo. Uma cidade celestial. Em cada período do tempo, uma tem estado em conflito com a outra. Com uma variedade e uma multiplicidade de armas e de batalhas. Embora nem sempre com igual a ardor e assalto. Nesta época, entretanto, os partisans, os guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida. liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada. Olha aqui, ó. Fortemente organizada. Então, parece que o Leão XIII, ele sabia já o que estava acontecendo. Conforme eles dizem, que o problema não aconteceu na época do Conselho Vaticano II. Em 1964. Ou então, no início do reinado do antepapa, o João XIII. Não, isso daí foi já a etapa final. O problema aconteceu bem antes. E o Leão XIII, parece que ele já havia percebido isso. Então, aqui ó, é uma sociedade fortemente organizada e difundida. Chamada os maçons. Não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos. Eles agora estão abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja. Olha a terminologia que o cara usa aqui, ó. Você vê esses caras falando isso? Você vê esse falso clero modernista falando, usando essas palavras aqui? Esses termos? Planejando que é publicamente e abertamente. E isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. Realmente, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram criadas com esse propósito mesmo. Na verdade, até anteriormente, no sentido de destruir as monarquias católicas. Começando pelo Reino da França, lá na Revolução Francesa. Então, começando pela Revolução Francesa, foi uma sequência de ataques contra as nações cristãs. Então, passou pela Revolução Francesa e depois passou ali pelo Império Austro-Húngaro. Ali também o Império Romano-Germânico, o Sacro Império Romano-Germânico. Tudo isso daí foi varrido do mapa. Vamos ver. Se isso fosse possível, dá as bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas não é, não é possível, nós sabemos disso. Lamentando esses males, nós somos constrangidos pela caridade. Por que caridade? Porque nós estamos interessados na salvação das almas, que é o prêmio, o patrimônio bem mais valioso que nós podemos receber. Então, nós estamos interessados na salvação das almas, de todos os povos, todas as pessoas que aceitem Jesus Cristo. Então, pela caridade que urge nosso coração, então é urgente aqui, aclamar frequentemente a Deus. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitam, e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramam um plano contra teu povo e conspiram contra teus santos. Eles disseram, dois pontos, Vinde, destruamonos, de modo que eles não sejam uma nação. Vejamos aqui. Em parte, isso daqui explica o golpe da independência do Brasil e o golpe da república. Foram os passos aqui para promover a descristianização do Brasil. Vamos lá. Em uma crise tão urgente, quando tão feroz e tão forte o assalto é feito sobrenome cristão, é nosso apoio, o nosso ofício apontar o perigo, marcar quem são os adversários. Olha aqui, isso aqui é um papo verdadeiro. Então você tem que contrastar para perceber a farsa, a fraude, que é o Francisco, por exemplo. O Francisco não faz isso, ele não enxerga dessa forma. Ele não aponta o perigo. Ele não aponta os adversários, não. Na cabeça diabólica do Francisco, os adversários são os verdadeiros católicos. São aqueles que guardam, que quiseram pelo magistério da igreja. Esse, o Francisco já declarou em outra ocasião, que esses aí seriam os infiltrados. Porque, claro, é uma falsa igreja. Então os verdadeiros católicos realmente são infiltrados nessa falsa igreja do diabo que está erguida aí. E no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos. Você vê que o Francisco, o Bento XVI, ou o João Paulo II, principalmente esses três últimos, que são os papas midiáticos, eles não fazem essa barreira. Pelo contrário, eles criam essas pontes. Foi por isso que o Francisco falou menos muros e mais pontos. Então é menos muro entre a heresia e a sã doutrina. Ele quer fazer essas pontes para misturar tudo. para que não pereçam aqueles cuja salvação está confiada a nós. Olha a noção de responsabilidade que um verdadeiro papa tem. Ele entende que a salvação de almas está confiada ao sumo pontífice. E para que o reino de Jesus Cristo... De novo aqui, Jesus Cristo. O cara não fala apenas Cristo, ele fala Jesus Cristo. Então veja que os verdadeiros papas, eles falam sempre Jesus Cristo. Agora os falsos papas, eles não falam Jesus Cristo, eles falam Cristo. Vamos lá. Então para que o reino de Jesus Cristo confiado ao nosso encargo... Olha a responsa do cara aqui. Ele falou que o reino de Jesus Cristo está confiado ao clero. Perceba a diferença. Enquanto que o Francisco, ele quer apenas lacrar, ser legalzinho, bacaninha, inclusivista, tolerante, permissivista. Então aqui, a fim de que o reino possa não só permanecer de pé, inteiro, mas possa ser alargado por um crescimento cada vez maior através do mundo. Os pontífices romanos, nossos predecessores, em sua incessante vigilância pela segurança do povo cristão, foram rápidos em detectar a presença e o propósito desse inimigo capital. Tão logo ele saltou para a luz, ao invés de esconder-se como uma tenebrosa conspiração. E aqui, repare o seguinte, aqui ele faz uma referência aos pais da igreja. Conforme foi denunciado, esses antipapas, especialmente os últimos, especialmente o Francisco, ele só faz referência aos antecessores que eram os antipapas. Então o Francisco não faz referência aos pais da igreja. Ele tenta levar isso daí para o esquecimento. Ele faz referência apenas aos falsos papas que vieram antes dele. E, além disso, eles aproveitaram e tomaram providências, pois a eles isso competia, e não permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas e armadilhas armadas para enganá-los. É por isso que você vê tantos textos dos verdadeiros papas atacando as heresias, porque eles estavam de olho nas infiltrações que haviam na igreja. Então eles protegiam, de fato, a igreja. Agora, esses antipapas, não. Esses antipapas, além de eles terem criado uma falsa igreja, eles ainda tentam vulnerabilizar a verdadeira igreja, tentando facilitar a infiltração de anticatólicos. A primeira advertência do perigo foi dada por Clemente XII, no ano de 1738. Vale lembrar que, em 1717, as três grandes lojas maçônicas de Londres foram unificadas, formando aquilo que hoje nós chamamos de maçonaria especulativa. Então, o cara aqui, ele estava vivenciando isso. Vamos lá. E sua constituição foi confirmada e renovada por Bento XIV. Pio VII seguiu o mesmo caminho. E em Leão XII, por sua constituição apostólica, co-graviora, juntou os atos e decretos dos pontífices anteriores sobre o assunto e os ratificou e confirmou para sempre. No mesmo sentido, pronunciou-se Pio VIII, Gregório VI, e muitas vezes Pio IX. Então, logo, a constituição e o espírito da seita maçônica foram claramente descobertos por manifestos, sinais de suas ações, pela investigação de suas causas, pela publicação de suas leis e de seus ritos e comentários, com frequente adição do testemunho pessoal daqueles que estiveram no segredo. Esta sé apostólica denunciou a seita dos maçons e publicamente declarou sua constituição como contrária à lei e ao direito, perniciosa tanto à cristandade como ao Estado, e proibiu qualquer um de entrar na sociedade sob as penas que a Igreja costuma infligir sobre as pessoas excepcionalmente culpadas. Os secretários, indignados por isso, pensando em iludir ou diminuir a força desses decretos, parcialmente por desprezo e parcialmente por calúnia, acusaram os soberanos pontífices. É o que nós mais vemos, aquela eterna acusação contra a Santa Igreja, feita pela grande mídia, feita pela academia, pelas escolas, pelos professores e por muitos historiadores. A culpa é sempre da Santa Igreja. Vamos ver aqui. Calúnias aqui, que acusaram os soberanos pontífices, que os passaram, ou de exercer os limites, que passaram esses limites, ou que excederam os limites da moderação em seus decretos, ou de decretar o que não era justo. Este foi o modo pelo qual eles esforçaram-se para iludir a autoridade e o peso das constituições apostólicas de Clemente XII, e Bento XIV, e também de Pio VII e Pio IX. Entretanto, na própria sociedade, encontram-se homens que, redutantemente, concordaram que os pontífices romanos tinham agido dentro de seu direito, de acordo com a doutrina e disciplina católica. Veja, então, que o leigo, o católico leigo, também é importante. Fica aqui a pergunta. Você viu em algum lugar no YouTube alguma leitura da encíclica Humanos Genos, do Leão XIII? Eu não vi em lugar nenhum. Então, onde estão os católicos leigos que não divulgam essa encíclica aqui de... já tão antiga aqui, de quanto que é mesmo? Cadê a data aqui? Ah, está em algum lugar aqui. Vamos ver. Não me lembro agora a data aqui. Vamos lá. Os pontífices... Está lá no final, mas eu não quero ir lá no final do texto. Deixa assim mesmo. Os pontífices receberam a mesma concordância em termos fortes de muitos príncipes, ex-chefes e de governo. E que diferença na história do Brasil o segundo imperador, o Pedro II, que comportou-se como o verdadeiro inimigo da igreja, inimigo do bispo do Pará, Dom Macedo Costa, e do bispo de Olinda, Dom Vital Maria. que diferença, né, desses estadistas que haviam no passado, que eram defensores da Santa Igreja. Então, aqui, olha. Que tomaram como um dever ou delatar a sociedade maçônica a ser apostólica, ou, por seu próprio acordo, por leis específicas, declararam perniciosa. Que diferença, hein, do Dom Pedro II, né, que sempre atacou a igreja e defendeu os detratores da igreja, incluindo os protestantes e a maçonaria. Como, por exemplo, na Holanda, Áustria, Suíça, Espanha, Bavária, Savoia e outras partes da Itália. Mas o que é da maior importância, o curso dos eventos demonstrou a prudência dos nossos predecessores. Pois a sua providente e paternal solicitude não conseguiu sempre, em todo lugar, o resultado desejado. E isto por causa do fingimento e astúcia de alguns que eram agentes ativos na maldade. Ou então da irrefletida leviandade do resto que deveria, em seu próprio interesse, ter cuidado, ter dado ao assunto sua dirigente atenção. Em consequência, a seita dos maçons cresceu com uma velocidade inconcebível no curso de um século e meio, até que tornou-se capaz, através de fraude ou audácia, de obter tal acesso em cada nível do Estado. De fato, lendo aqui a biografia do Dom Vital Maria pela editora do Centro Dom Bosco, nós vemos ali que realmente todas as câmaras do reinado de Pedro II já estavam tomadas pela maçonaria. De modo que Pedro II era apenas uma marionete, era apenas um fantoche, ele não tinha poder nenhum nele mesmo. Vamos ver aqui, de modo a aparecer quase a sua força governante, de fato. na época do primeiro império, segundo império, então na época do Brasil, o império, quem reinou no Brasil foi em parte a maçonaria e em parte os protestantes. Este veloz e formidável avanço trouxe sobre a igreja, sobre o poder dos príncipes, sobre o bem-estar público, precisamente aquele grave dano que nossos predecessores tinham previsto antes. Então, o que os caras tanto temiam aconteceu. Tal condição foi atingida que de agora em diante haverá grave razão para temer, não realmente pela igreja. Nós sabemos que a igreja é infalível, nós sabemos que a igreja é vencedora. Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a área. Então, nós sabemos que a igreja é triunfante e ela é vencedora. Então, não há por que temer pela igreja. Porque sua fundação é firme demais para ser derrubada pelos esforços dos homens. Teve até um papa que falou que nem mesmo se os papas se revoltassem contra a igreja, nem os papas teriam poder para destruir a igreja. Mas, por aqueles estados, então, o temor do papa era por aqueles estados em que prevalece o poder ou da seita da qual estamos falando ou de outras seitas não diferentes que curvam-se a ela como discípulas e subordinadas. Ele está falando aqui do protestantismo. Basicamente, é isso. E talvez das seitas gnósticas, talvez. Mas, principalmente, do protestantismo. Talvez ele não tenha citado especificamente o protestantismo para não dispersar o assunto, porque ele quer ser específico, ele quer ser enfático aqui. Por essas razões, veja então que na época do Leão XIII, os males já estavam acontecendo. Então, quem diz que o problema da igreja começou com o Vaticano II está mentindo. Então, isso daí são esses conservadores que falam que o problema aconteceu com o Vaticano II. Não. Foi bem antes. O Monsenhor Renterassi em 1910 já denunciava que a igreja já estava quase toda ela infiltrada por anticristãos. Por essas razões, nós, tão logo chegamos ao timão da igreja, o timão da igreja é o comando, aquela direção do barco ali, o timão. Claramente vimos e sentimos ser nosso dever usar nossa autoridade em sua máxima extensão contra um mal tão vasto. Olha aqui, autoridade. Olha a diferença. O cara assume a autoridade. que diferença desse antepapa Francisco que ele falou abre aspas quem sou eu para julgar fecha aspas. Ou então o Papa Paulo VI que retirou a coroa dizendo abre aspas em sinal de humildade fecha aspas. Olha a diferença. Então, o verdadeiro Papa ele assume a autoridade da qual ele foi revestido. Então, ele assume que ele está no timão da igreja, no controle da igreja. Vamos ver aqui, nossa autoridade em sua máxima extensão contra um mal tão vasto. Nós, já por muitas vezes conforme as ocasiões surgiram, atacamos alguns pontos principais dos ensinamentos que demonstraram de uma maneira especial a perversa influência das opiniões maçônicas. Repare na diferença de um texto feito por um verdadeiro Papa e o texto feito por esses antipapas do Conselho Vaticano II isso daqui é um texto místico, misterioso. É um texto enigmático porque ele possui múltiplas interpretações. Então, você vê esse texto aqui, você não pode acusar o antipapa de nada porque nada é explícito, nada é direto. É sempre um discurso entruncado, intrincado. são frases truncadas, digamos assim. Então, fica tudo numa névoa, tudo nebuloso, turvo. Então, qualquer um interpreta como quiser, você precisa de uma chave de interpretação, uma decodificação do texto. Então, esse é o etos desses caras, eles falam de forma enigmática. O Francisco, o cara é mestre nisso, ele é extremamente habilidoso em falar as coisas de maneira sorrateira, de maneira subliminar, de modo que ninguém pode acusá-lo de nada. Aqui não. Então, quem está com a verdade não tem medo de falar as coisas olho no olho, tete a tete, deixar tudo as claras, colocar tudo em pratos limpos, colocar tudo na mesa, não precisa de meias palavras. Então, você vê que os verdadeiros papas eram intrépidos, eles falavam o que tinha que ser dito. Vamos lá. E é sem meias palavras, sem dourar a pílula, sem suavizar o discurso. Assim, em nossa carta encíclica, apostolite numeris, numeris, como é que é pronunciar isso? Não sei. Nós nos esforçamos por refutar as monstruosas doutrinas dos socialistas e comunistas. Olha aqui, Realmente, esse cara aqui, ele mexeu em vespeiro, porque ele criticou os socialistas e os comunistas e agora está criticando os maçons. Depois, em outra, começando com o Arcanum, nós, tem até o link aqui, olha que interessante. Nós penosamente defendemos e explicamos a verdadeira e genuína ideia da vida doméstica, na qual o matrimônio é o ponto de partida e a origem. E, novamente, naquela, matrimônio, você viu o antepapa Francisco defendendo o matrimônio? Não. Esses antepapas são os primeiros a atacar o sagrado matrimônio. E, novamente, naquela que começa com o diuturnum, nós descrevemos a ideia de governo político conforme os princípios da sabedoria cristã, que é maravilhosa, que é maravilhosa em harmonia, por um lado, com a ordem natural das coisas, e, por outro lado, com o bem-estar tanto dos príncipes e soberanos quanto das nações. É agora nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente a própria sociedade maçônica. Todo o seu ensinamento, seus objetivos e sua maneira de pensar e agir de modo a trazer mais e mais a-los seu poder para o mal e fazer o que nós pudermos para deter o contágio desta peste fatal. Olha aqui, olha aqui, uso aqui de palavras veementes. Então, você percebe realmente a diferença de postura. É por isso que causa muita estranheza para nós o fato de que a maioria dos católicos não percebam que isso que hoje está aí é uma falsa igreja. a falsa igreja está de lado. Ela existe ainda, mas ela não é visível como era antes. Porque o que é visível hoje é essa falsa igreja. Mas por que tantos católicos ainda tomam essa falsa igreja, a igreja do Bergoglio, como verdadeira? Porque eles não leem as encíclicas. Se os católicos lessem as encíclicas dos papas, eles perceberiam que houve uma ruptura em 1958 com o João de Teres. Há vários corpos organizados, os quais, embora diferindo em nome, deixa eu só ver uma coisa aqui. Os quais diferindo em nome, em... Aqui são as dioceses, né? Em cerimonial, são os vários ritos, né? Talvez. Em forma e origem, são contudo tão unidos por comunhão de propósito e pela similaridade de suas principais opiniões, de modo a formar de fato uma só coisa. Ah, não. Aqui, ele está falando aqui dos órgãos maçônicos. Aqui, eu acho que ele está falando das dioceses e dos ritos católicos. Mas não, ele está falando aqui dos corpos maçônicos. é um tipo de centro ao qual todos eles se dirigem e do qual todos eles se retornam. Aqui, o Papa não citou o que seria essa união aqui, para ver se porque ele não quisesse dispersar o assunto ou então para não polemizar aqui. vamos lá. Mas nós já falamos o que seria isso. Agora, estes não mais mostram o desejo de permanecer escondidos, pois eles realizam seus encontros à luz do dia e à vista do povo e publicam seus próprios jornais. Na bibliografia do Dom Vital, lá da editora do Centro Dom Bosco, lá está escrito como os jornais foram fundamentais para atacar a Santa Igreja Católica, para difamar o Bispo de Olinda, o Bispo do Pará, o Dom Macedo Costa e o Dom Vital Maria e também os jornais foram usados para pressionar a coroa a se render aos propósitos maçônicos. Vamos seguir aqui. E contudo, quando completamente compreendidos, descobre-se que eles ainda retém a natureza e os hábitos de sociedades secretas, que seria o fato de não divulgar os propósitos, não divulgar a doutrina. Há muitas coisas como mistérios que é regra fixa a esconder com extremo cuidado, não somente de estranhos, mas de muitos e muitos membros. Também. São os graus, os segredos dos graus acima são escondidos para quem está nos graus abaixo. E até mesmo no mesmo grau existem segredos entre eles ali. aquilo que o Jardim Freitas falava que eram os graus secretos da maçonaria, que nem mesmo os maçons sabem que eles existem. Vamos falar. Tais como seus designios secretos e últimos, os nomes desses maiores líderes, como o Piccolo Tigre, por exemplo. Ninguém sabe qual é o nome do cara. E certos segredos e encontros privados, assim como suas decisões e os caminhos e meios de executá-las. Este é, sem dúvida, objetivo das múltiplas diferenças entre os membros quanto a direito, cargo e privilégio das distinções recebidas de ordens e graus e da severa disciplina que é mantida. Os candidatos são, geralmente, ordenados a prometer e mais, com especial juramento a jurar que eles não irão nunca a nenhuma pessoa em qualquer tempo ou qualquer modo, dar a conhecer os membros, as senhas, os assuntos discutidos. Assim, com uma aparência externa fraudulenta e com um estilo de fingimento que é sempre o mesmo, os maçons, como os maniqueístas de antigamente, esforçam-se tanto quanto possível para encobrir a si mesmos e para não admitir testemunhas exceto seus próprios membros. Como uma maneira conveniente de disfarce, eles assumem o caráter de homens de letras e acadêmicos associados, homens letrados, como o Machado de Assis, por exemplo, e acadêmicos associados com o objetivo de aprender. O Joaquim Nabuco, por exemplo. Eles falam de seu zero por um maior refinamento cultural e de seu amor pelos pobres. Eles declaram que seu único desejo é a melhoria da condição das massas e o compartilhamento com o maior número possível de pessoas de todos os benefícios da vida civil. Vamos ver aqui. Como muitos filósofos ensinam, você tem que saber separar o discurso e a doutrina. Porque, muitas vezes, discurso e doutrina são divergentes. então, você tem ali a frase introdutória para as massas, mas o que é defendido de fato é diferente. Vamos ver aqui. Mesmo que esses propósitos fossem visados verdadeiramente, fossem verdadeiros, eles não são de modo algum ou todo desse objetivo. Ainda mais, para ser alistado, é necessário que os candidatos prometam e assumam ser, daí em diante, estritamente obedientes a seus líderes e mestres com a mais completa submissão e fidelidade e estar de prontidão para cumprir suas ordens à mais leve expressão de seu desejo ou, se obedientes, submeter-se aos mais penosos castigos, aliás, ser desobedientes, submeter-se aos mais penosos castigos e à própria morte. De fato, se algum é julgado ter traído as obras da seita ou ter resistido às ordens dadas, a punição é infligida neles não frequentemente e com tanta audácia e destreza que o assassino muito frequentemente escapa à detecção e punição de seu crime. Olha só, isso aqui é grave, isso que ele está dizendo aqui. se vê que esse o leão 13, será que foi por isso que ele escolheu o nome leão? Porque realmente aqui, é forte isso aqui. Vamos lá. Mas fingir e desejar permanecer escondido, atar homens como escravos com as mais fortes correntes e sem dar qualquer razão suficiente, usar homens escravizados aos desejos de outro para qualquer ato arbitrário, armar as mãos direitas de homens para o massacre após assegurar a impunidade pelo crime, tudo isso é uma enormidade diante da qual a natureza recua. Por esse motivo, a razão e a própria verdade tornam claro que a sociedade da qual nós estamos falando está em antagonismo com a justiça e a retidão natural. E isto torna-se ainda mais claro uma vez que outros argumentos também e muito evidentes provam que ela é essencialmente oposta à virtude natural. Pois não importando como grande possa ser a inteligência do homem em disfarçar e a sua experiência em mentir. É impossível evitar os efeitos de qualquer causa de mostrarem de algum modo a natureza intrínseca da causa da qual eles vêm. Uma boa árvore não pode produzir mau fruto. Nenhuma árvore ruim produzir bom fruto. Aqui são referências bíblicas. Agora a seita maçônica produz frutos que são perniciosos e do mais amargo sabor. pois daquilo que nós acima mostramos da maneira mais clara aquele que é o seu propósito último força se a tornar visível especificamente a completa derrubada de toda a ordem religiosa e política do mundo que o ensinamento cristão produziu. Então aquilo que eles falam mesmo o movimento modernista que criou a revolução francesa teve como propósito destruir todos os governos cristãos. A monarquia inglesa só sobreviveu porque ela rompeu com a igreja por meio do rei Henrique VIII. Senão a monarquia inglesa também teria sido derrubada. Então você não entende a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial se você não olhar por esse prisma por essa lente aqui. Porque se você estuda isso daqui aí você vê que realmente a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial fizeram todo sentido e seria atacar as nações cristãs os governos cristãos e a substituição por um novo estado de coisas de acordo com as suas ideias das quais as fundações e leis devem ser obtidas por meio do naturalismo como o senhor não era se falava sobre isso o humanismo e o naturalismo o que nós dissemos estamos para dizer deve ser entendido com respeito ao aceito dos maçons tomadas genericamente e tanto quanto ela compreende as associações aparentadas a ela e confederadas com ela mas não dos seus membros individuais pode haver pessoas entre eles e não poucos que embora não livres da culpa de terem se enleado em tais associações ainda assim não são eles mesmos parceiros em seus autos criminosos nem conscientes do objetivo último que eles estão se esforçando por alcançar do mesmo modo algumas das sociedades afiliadas talvez de modo algum aprovem as conclusões extremas que eles iriam ser consistentes abraçar como consequência necessária de seus princípios comuns se sua própria maldade não os enchesse de horror alguns deles novamente são levados pelas circunstâncias dos tempos e lugares ou a buscar coisas menores do que os outros normalmente tentam ou do que eles mesmos desejariam tentar eles não devem entretanto por esta razão ser considerados como estranhos à federação maçônica porque a federação maçônica deve ser julgada não tanto pelas coisas que ela tem feito ou concluído quanto pela soma de suas opiniões pronunciadas agora a doutrina fundamental dos naturalistas que eles tornam suficientemente conhecida em seu próprio nome é que a natureza humana e a razão humana deveriam em todas as coisas ser senhora e guia então nós já falamos sobre isso que seria o reino da razão o império da razão existe até mesmo o tempo da razão o o positivismo pesquisa na internet o tempo da razão a religião da razão eles ligam muito pouco para os deveres para com Deus realmente não existe isso a questão de submissão a Deus ou os pervertem por opiniões erróneas e vagas pois eles negam que qualquer coisa tenha sido ensinada por Deus então eles falam que toda narrativa bíblica é simbólica então eles falam que nada da bíblia aconteceu de fato tudo aquilo lá é um simbolismo para passar um conhecimento escondido escondido por trás então Jesus não morreu na cruz Jesus não ressuscitou Jesus não multiplicou os pães Moisés não separou as águas do mar vermelho não nada disso aconteceu tudo isso é um simbolismo eles 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 permitem qualquer dogma de religião ou verdade que não possa ser entendida pela inteligência humana nem qualquer mestre que deva ser acreditado por causa de sua autoridade aquela questão da horizontalidade e desde que é o dever especial exclusivo da igreja católica estabelecer completamente em palavras as verdades divinamente recebidas ensinar além de outros auxílios divinos a salvação a autoridade de seu ofício e defender a ela mesma com perfeita pureza olha aqui isso daqui é o que esses três últimos antipapas o João Paulo II o Bento XVI e o Francisco não fazem quando eles pedem desculpas em nome da igreja então ao invés de defender a igreja contra as calúnias eles dobram a aposta e fazem ali o mea culpa em nome da igreja então defender a igreja com perfeita pureza é contra a igreja que o ódio e o ataque dos inimigos então aqui o ódio e o ataque dos inimigos é principalmente dirigido contra a igreja então a gente vê mesmo que a religião mais odiada do mundo é a igreja católica então você vê ateus protestantes muçulmanos judeus maçons todos eles agnósticos todos eles atacando a santa igreja nos assuntos a respeito de religião que se veja como a cita dos maçons age especialmente onde ela maçonaria é mais livre para agir sem barreiras e então que qualquer um julgue se realmente ela não deseja executar a política dos naturalistas é que o texto aqui está foi redigido de forma inversa espero que o pessoal consiga entender aqui então é onde a maçonaria teria mais liberdade para falar que você percebe melhor a política naturalista por um longo e perseverante trabalho eles esforçam para alcançar este resultado especificamente que o ofício de ensinar e a autoridade da igreja torne-se sem valor no estado civil que é aquele princípio do estado laico a separação entre igreja e estado a separação entre fé e razão seria basicamente isso o laicismo seria aquilo que a maçonaria fala de atacar atacar a superstição seria isso daqui a autoridade da igreja o poder temporal da igreja e por esta mesma razão eles declaram ao povo e argumentam que a igreja e o estado devem ser completamente desunidos por este meio eles rejeitam as leis rejeitam das leis e da nação a saudável influência da religião católica e eles consequentemente imaginam que os estados devem ser constituídos sem qualquer consideração pelas leis e preceitos da igreja só que aqui o leão 13 estava vendo a etapa inicial porque depois o estado passou a combater a doutrina da igreja repare que existem trechos da bíblia que você não pode ler publicamente porque você vai preso é crime a não ser que você leia no sentido de refutar no sentido de discordar mas se você faz uma leitura no sentido de concordar você vai preso então já existem ensinamentos bíblicos que se você defender publicamente você vai preso é crime crime inafiançável vejamos aqui nem eles pensam ser suficiente e desconsiderar a igreja a melhor das guias mas eles também a ferem por sua hostilidade realmente para eles está dentro da lei atacar com impunidade as próprias fundações da religião católica olha isso aqui em palavra forte aqui em palavra em escritos e em ensinamentos e até os direitos da igreja não são poupados e os ofícios com os quais ela é divinamente investida não estão seguros a mínima liberdade possível para administrar os assuntos é deixada a igreja e isto é feito por leis aparentemente não muito hostis mas na realidade armadas e ajustadas para dificultar a liberdade de ação é o que nós vemos hoje com essa ideologia dos direitos humanos por exemplo aquela questão da lei da tolerância religiosa fecha aspas ou então a lei da liberdade religiosa fecha aspas parece bonitinho são palavras bonitinhas meigas fofinhas mas por trás o que existe é o ataque contra a Santa Igreja ainda mais nós vemos leis excepcionais e opressivas impostas sobre o clero a fim de que eles possam ser continuamente diminuídos em número e meios necessários veja por exemplo a fraudemia em 2020 veja o que fizeram com o clero obrigando as igrejas a fecharem as portas os padres foram proibidos de celebrar missa de entregar a hóstia por exemplo aquilo foi um nítido ataque contra a Santa Igreja Nós também vemos os remanescentes das possessões da Igreja restringidos pelas mais estritas condições sujeitados ao poder e ao desejo arbitrário dos administradores do Estado foi o que aconteceu em 2020 o Estado obrigou as igrejas a fecharem as portas e os padres estavam proibidos de celebrar a missa então não era mais possível exercer os sacramentos então os padres não podiam mais celebrar casamentos não podiam ali fazer ali trabalhar ali no confessionário por exemplo a como é que chama lá a impetrar a extrema unção por exemplo tudo isso daí foi proibido então os sacramentos foram proibidos e as ordens religiosas se viradas e espalhadas mas contra a ser apostólica e o pontífice romano a contenda desses inimigos tem sido por um longo tempo dirigida então aqui é a sede da igreja e o sumo pontífice o pontífice foi o primeiro inclusive o Monsenhor Renderassi ele falava isso que os modernistas eles não queriam destruir a estrutura da igreja porque eles sabiam que isso seria impossível mas eles queriam destruir o papado a hierarquia papal é por isso que nós dizemos que hoje a igreja tem dois grandes inimigos o primeiro inimigo é esse falso clero são esses antipapas a partir de João 23 a partir de 1958 mas o segundo inimigo da igreja interna da igreja são esses clero e esses leigos católicos que mesmo se dizendo católicos eles consideram esse clero esse papa legítimos então eles consideram que essa igreja que está a igreja do Bergoglio seria a verdadeira igreja católica e eles discordam do papa porque isso daí é um absurdo então quando você vê esses conservadores olavistas bolsonaristas ou falso padre Paulo Ricardo ou youtuber Leonardo Bruno esses caras aí que soltam o verbo contra esses falsos papas dizendo que eles estão errados e tal mas consideram eles como papas legítimos então isso é destruir o papado então a única forma de você escapar desta trama escapar desta teia é você assumir que esses caras aí são impostores então nós temos aí esses falsos papas que são antipapas são inimigos do papado nós temos aí um falso clero que são esses bispos padres que foram ordenados nessa falsa igreja a igreja do novo zordo a missa do novo novo zordo então você tem aí o dom 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 todos esses caras aí e e denunciar que tudo isso daí é um falso clero não é a verdadeira igreja de cristo porque aí você está poupando o papado porque você não está atacando os papas você não está atacando a estrutura da igreja você não está atacando a hierarquia da igreja você está denunciando uma fraude uma farsa uma mentira então a estrutura da igreja estrutura lógica ontológica ela permanece intacta é por isso que o sete vacantismo ele é tão importante porque ele preserva ele protege a estrutura da igreja a hierarquia da igreja o papado agora aqueles que seguem essa falsa igreja ou então aqueles que denunciam essa essa doutrina errada mas qualificam essa igreja como verdadeira esses são os inimigos da igreja porque os primeiros estão recebendo a falsa doutrina e os segundos que rejeitam a falsa doutrina mas qualificam essa falsa igreja como verdadeira eles estão atacando a estrutura da igreja que é o propósito inicial primordial dos modernistas lá no século XIV vamos lá o pontífice foi primeiro por razões de substância porque é a pessoa tem que atacar a pessoa que está lá atirado para fora da proteção de sua liberdade e de seu direito o principado civil então seria a autoridade temporal do Papa que foi atacada logo ele foi injustamente forçado em uma condição que era insuportável por causa das dificuldades levantadas de todos os lados e agora o tempo chegou em que os partizans os guerrilheiros da seita abertamente declaram o que em segredo entre eles mesmos eles tem por longo tempo planejado que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido e é o que nós temos hoje então hoje você vê que esses falsos papas o que eles falam ali é bonitinho mas o que eles falam não tem força de lei o que eles falam não influencia os governos então realmente esse falso clero agindo como uma figura abjeta uma figura que não tem um poder temporal vamos ver aqui e que o próprio papado fundado por direito divino deve ser totalmente destruído porque nós falamos aqui o Mons. Henrietta Rassi lá no livro dele de 1910 já falava isso que no século XIV os modernistas queriam destruir o papado então eles queriam manter a igreja mas sem papado ela teria sido totalmente aparelhada e é o que nós temos hoje e esses caras que condenam o Bergoglio mas afirmam que ele é um papa esses caras também estão ajudando a destruir a hierarquia papal a estrutura do papado se outras provas fossem desejadas este fato seria suficientemente revelado pelo testemunho de homens informados dos quais alguns em outros tempos e outros recentemente declararam ser verdadeiro a respeito dos maçons que eles desejam especialmente atacar a frase rebuscada aqui esses homens aqui informados em épocas anteriores aqui e outros na época do Leão XIII eles declararam que essas acusações são verdadeiras a respeito dos maçons a acusação de que eles desejam especialmente atacar violentamente a igreja com irreconciliável hostilidade e que eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião é aquilo que o simbolismo fala sobre a serpente de três cabeças então naquele simbolismo maçônico a cidade santa ela desceria do céu e esmagaria a cabeça a serpente de três cabeças as três cabeças seriam a intolerância a superstição e a a tirania a tirania seria a hierarquia papal o poder temporal do papa a superstição seria a fé religiosa a fé sobrenatural e a intolerância seria a crença de que a igreja ela é una santa e una apostólica e católica única una católica e apostólica isso então tudo isso deve ser destruído então a serpente de três cabeças no simbolismo ali seria a santa igreja católica aqui vamos lá já deu aqui 58 minutos vamos parando por aqui a gente retorna aí depois depois Vamos lá.